Quem é que não gosta de pizza? Hoje apresentamos uma solução saudável que vai fazer as delícias dos mais novos. Mini pizzas com base de couve-flor. Para a base vamos precisar de couve-flor, 2 ovos, orégãos e pimenta preta. E para o molho de tomate, 2 tomates, 2 dentes de alho, metade de uma cebola, sal e orégãos. Vamos começar por cortar a couve-flor. Depois colocamos no micro-ondas durante alguns minutos para que fique mais macia. Batemos os ovos. E numa taça vamos colocar a couve-flor, os 2 ovos batidos e os temperos e misturar até termos uma pasta homogénea. Com a ajuda de 2 colheres fazemos as bases das mini pizzas. Preaqueça o forno a 200 graus e é hora de tratar do molho. Só tem de colocar todos os ingredientes num copo e triturar. Depois só temos de colocar o molho nas bases e claro, é agora que podemos colocar todos os extras que mais gostarmos. E levar ao forno por 15 minutos. E já está. Pizzas deliciosas e saudáveis. Esta marmita custou menos de 3 euros. Esta marmita custou menos de 3 euros. Legenda Adriana Zanotto